Pode dizer que não avisei. Me deixe em paz. Te deixar em paz, perdido e indefeso neste lugar perigoso? Nunca. Tá bom, eu já cansei. Fala, quem é você? Taromarigus. Ei, Jedi. Como você. Temos muito em comum. Eu duvido. Nós sobrevivemos ao expurbo. Minhas tropas me traíram. Eu fui forçado a eliminá-los e escapar para esse lugar desolado. A escuridão daqui quase me levou. Mas eu a dominei. É você que os irmãos da noite seguem. Sim. Mas esses selvagens só entendem agressão. E como nós sabemos, a força é uma aliada muito poderosa. Não, você usou a força para então tomar o poder. Isso é exatamente o que o Jedi supõe. Esses são tempos sombrios. Eles vão nos consumir se não ficarmos lado a lado. Eu não quero sua ajuda. Esse sabre quebrado conta outra história. Você viu algo lá dentro. Não viu? Algo terrível. Há muitos lugares como esse ainda, Atomir. Junte-se à minha família. Eu posso te ensinar a controlar o poder. Junte-se à minha família. Eu posso te ajudar a controlar o poder. Sou a familiar, Malikus. Irmã Meren, você ultrapassou os limites. Por anos. Você disse que os Jedi orquestraram o massacre que levou minhas irmãs. Mas aqui temos um. E você deseja apenas trazê-lo para sua família. Eu mandei que lidasse com ele. Claramente te falta poder, bruxa. Você é insano, Malikus. Atomir arruinou você. E minha lealdade equivocada permitiu que comprometesse os Irmãos da Noite. Ao contrário dos Jedi, as Irmãs da Noite de Atomir não enganam os seus. A nossa ligação é eterna. Suas irmãs estão mortas? Sim. Suas sepulturas estão em toda parte. É hora de ir. Criança toa. Esse poder está além do seu controle. Vocês vão aprender. Se enfrentar uma Irmã da Noite de Atomir, enfrentará a toda. Eita, no! O que é isso? O que é isso? Você está trazendo eles pra cá? Capitão, preparar decolagem. Tira a gente daqui! O que você fez, moleque? Tem um monte de bruxa morta subindo na minha nave. Vai logo. O que aconteceu? Encontrou a tumba? O sabre de luz do seu mestre. Eu o vi. O mestre está palmo. Eu vi o dia que ele morreu. Eu vi o que eu fiz. Cal... Agora está destruído. Eu não pude salvar ele. Cal, você era uma criança. Não. Não, eu podia ter ajudado se eu tivesse sido mais forte, mais corajoso e tivesse ouvido ele. Eu podia ter ajudado. Eu sei disso. Cal, está na hora de te contar tudo o que aconteceu comigo. Quando eu escapei do Império. Trouxeram a Trila pra sala. E quando eu vi os olhos dela... Eles me mostraram o que eu causei. Ela era uma inquisidora. E algo em mim explodiu. E eu perdi todo o controle. E eu toquei... O lado sombrio. E eu matei todos eles. Até o último deles. Menos ela. E por anos... Eu não consegui me perdoar. Eu estava acabada. Porque eu tinha essa raiva. E eu tentei reprimir, mas não tinha como me esconder de mim mesma. E tudo o que eu queria era morrer. Mas aí eu fiquei sabendo do Holocron. De que pode haver um futuro. Uma centelha de esperança. De que nós podemos continuar. Levanta. Eu não posso mudar o que eu fiz. E você não pode mudar o que aconteceu com o seu mestre. Isso é passado. Mas, Cal, você tem que decidir seguir em frente. Como? Você vai começar com isso. Você vai construir um novo sabre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cal, você vai ser testado. Eu sei, mas estou pronto. Não digo só aqui. Todo Jedi encara o lado sombrio. E é muito fácil falhar. Você ainda está lutando com o lado sombrio. Mesmo depois que cortou sua ligação com a força. Nós sempre vamos lutar. Mas esse é o teste. É a escolha de continuar lutando que faz de nós o que somos. Acho que é minha hora de descobrir quem eu sou. Faz muito tempo desde que eu estive aqui. Faz muito tempo desde que eu estive aqui. Um sabre de luz? Aqui? Será que... Um sabre de luz? 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 Faz muito tempo desde que eu estive aqui. A CIDADE NO BRASIL É o Templo Jedi? Faz tempo, mas... É, eu me lembro. Todo Jedi vem aqui quando criança. Ou... ou vinha. Quando tinha Jedi. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parece que tem um caminho por ali. Melhor cuidar com o gelo. A CIDADE NO BRASIL